Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais uma Gameplay. Hoje estamos na série Derrotando o Raid Boss. Faz tempo que eu não faço e eu comentei para vocês no último vídeo que eu não tinha feito este Pokémon Level 3. Eu perguntei, faço ou não faço? Vocês decidiram para a gente fazer, então é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Galera, essa área de Level 3 é do Sharpeedle. Ele é um Pokémon do tipo água barra sombrio. Através desses dois tipos você consegue escolher os Pokémon certos para a batalha contra ele, tá? Os melhores são elétrico e também lutador. No caso, se você sabe qual é o melhor elétrico, no momento é o Raikou. Eu já vou entrar aqui com o modo de grupo privado e por motivos que está chovendo, não para de chover para não molhar o equipamento, eu estou aqui dentro do carro, tá bom? Olha só, a gente vai utilizar... Vamos ver o que ele já mostra para a gente. Ele tem que pegar Pokémon lutador. Mas a gente vai pegar aqui os nossos Pokémon de elétrico que a gente tem dois Raikou muito bacana que é o melhor, é o supremo mais forte. Zapdos também, se você tiver um Jolton também vale a pena. E por último eu vou deixar aqui uns Machamp boladão, beleza? Que também é muito bom, são muito efetivos. Temos um Machamp 100% e um Machamp 98 também que está levemente upado, beleza? Eu acho que o último a gente não vai utilizar, mas de qualquer forma eu coloco aqui um Jolton, que eu tenho um Jolton 96 aqui, que está com CP muito bacana. Vamos esperar terminar aqui os 72 segundos, vamos para a batalha e vamos ver se é fácil ou se é difícil e realmente quanto tempo demora para derrotar essa belezinha caso a gente consiga, beleza? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal caso você ainda não é inscrito. Tamo junto! Começa a batalha! Boa sorte para a gente, vamos ver se a gente consegue derrotar e quanto tempo a gente consegue, tá? Vamos lá, vamos ver qual que é o ataque que ele está. Já que ele é um Pokémon aí que é misto, né? Não é puro água, nem puro sombrio. Existem alguns Pokémon level 3, galera, que realmente é bem difícil de solar. Por exemplo, quando eu tentei solar a Akazan numa época, tive que solar algumas vezes, tentar solar algumas vezes, porque foi muito difícil. Vamos ver aqui o Sharpeedle, se ele dá um trabalho, né? Ele dá um dando bacana. O Raikou aí já vai embora. Ele está utilizando mastigada como ataque, beleza? O Raikou só tem como fraqueza ataques do tipo terrestre, tá? Porque ele é puro elétrico. Já vamos chegar no amarelo? 137 segundos no amarelo, o que eu acho relativamente bem tranquilo. A gente já pegou Pokémon mais difícil, onde a gente tinha que chegar até 90 segundos, que 90 segundos é o máximo que você tem que chegar até o amarelo. Não está potencializado pelo clima os ataques elétricos, então está tudo normal, nada de diferente, tá? Pelo que parece, a gente vai conseguir terminar com esses ápios aqui tranquilamente. Mais um ataque. 103 segundos. Ele demora um pouquinho. 100 segundos conseguimos derrotar tranquilamente o Sharpeedle. Sharpeedle, vamos capturar, tá? Que é muito importante fazer a captura, a gente sempre faz. Vamos ver se vem algum doce raro. Dois doces raros. Maravilhoso. O Stardust está no evento de dobro Stardust. Já tivemos Starpeas e tudo mais, por isso que está ganhando bastante Stardust. 11,23. Não lembro 100%, tá? Vamos tentar aqui acertar. Ver se ele fica já de primeira. Sharpeedle, vem fazer parte da nossa vida. Vai lá, mais um. Boa. Galera, esse foi derrotando o Sharpeedle, solando. Se você gostou, deixa um gostei maravilhoso. Deixa um comentário aqui embaixo o que você achou sobre esta batalha. Ele é uma maravilha, defesa e excede os cálculos. Esse vídeo vai se encerrando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui. Tchau.